Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu, no amor de Cristo, que alegria poder estar com você neste novo dia, dia 23 de fevereiro, quinta-feira, depois das cinzas. Que bom podermos já iniciar esse tempo quaresmal. Faça tua quaresma direitinho. Não se esqueça do jejum, da oração e da caridade. Todos os dias o Padre vai bater aqui nessa tecla com você. Acorda de manhãzinha e fala, epa, qual que é o meu propósito? Ah tá, me propus a rezar o terço. Ah tá, me propus a ouvir o programa todos os dias. Ah tá, me propus ali participar da missa, pelo menos mais um dia na semana. Esse é o teu propósito. Qual que é o meu propósito com o jejum? Ah tá, não vou comer a carne na sexta-feira, não vou comer na quarta. Ah, não vou fazer só de carne, mas vou também tirar, fazer um jejum de outra coisa que não seja alimento, mas que pra mim vai fazer falta. Perfeito? Qual a minha caridade? Ah, me propus a doar uma cesta básica, ou ali a fazer uma caridade, seja da minha presença, como um trabalho junto a alguma instituição? Tá, então foque nisso. E faça disso algo que vai ser transformador na tua vida. O Evangelho de hoje, São Lucas capítulo 9, versículos de 22 a 25. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dias atrás, ainda mesmo neste mês, nós meditávamos esta mesma palavra. E eu falo que sempre quando repete, repete, porque aquilo é muito importante pra nós. Então olha o que Jesus disse, Se alguém me quer seguir, precisa de um querer. A gente não impõe, a gente apresenta para que o outro queira. Não é uma imposição, é uma disposição, é um propósito. Renuncie a si mesmo. O seguimento a Jesus não é um segmento onde eu só acrescento algo na minha vida, mas eu vou tirar algo. E o que eu tiro? Eu tiro aquilo que me faz mal. O caminhar com Jesus é um caminhar onde eu vou ali começar a retirar da minha vida, eu vou renunciar na minha vida aquilo que me faz mal. Ao mesmo tempo, existe ali um renunciar de coisas que até poderia me fazer bem, mas eu renuncio por algo maior. Entende? É um propósito por algo maior. E muitas coisas na vida vai ser para algo maior. Estou fazendo uma renúncia, nossa, eu mudei isso, mas tem um propósito. Tem um algo maior que eu estou buscando. Então renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Aceite as dores da vida. Aceite a dificuldade da vida. Aceite ali que na vida você vai ter provações. E siga-me. E aí entra essa caminhada. Então aqui está resumido para nós o nosso propósito, o propósito do cristão. E é o propósito que a gente precisa agora. É como se hoje, nesse início, o quaresmal está disposto mesmo a seguir? É de sua vontade? É do seu querer seguir? Você será capaz de fazer essas renúncias? Você será capaz de assumir, tomar a sua cruz sem ficar ali com um milíndre, com um murmuro? Porque se você fizer isso, você vai estar salvando a sua vida. Mas se você não fizer, você corre o risco de perder. Né? É como se fosse a palavra de Deus nos questionando. Quando a gente pega a primeira leitura, olha lá. Livro do Deuteronômio. Olha o que Moisés falou ao povo. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordenam, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos, guardando seus mandamentos, suas leis, seus regras, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. A escolha é nossa. A decisão é nossa. Entende? É por isso que eu falo. Não é uma imposição. É uma proposta. Eu preciso me propor a isso. Então, escolhe hoje. A vida e a felicidade, a morte e a desgraça. O que eu vou escolher para a minha vida? E talvez o que eu preciso me perguntar é o que eu tenho escolhido na minha vida? As minhas escolhas têm me levado à vida ou à morte? As minhas escolhas têm me levado a viver a felicidade ou a desgraça? A tristeza? E eu falo para você, muitas vezes nós estamos escolhendo a morte. A destruição? A tristeza? O que eu tenho escolhido? Então, nesse tempo quaresmal é um convite. Olha, escolhe a vida. Mas, ó, presta atenção. Quando você escolher a vida, não é só atontar. Eu quero. Não. É eu quero e eu vou viver este algo novo. Obedecer aos preceitos. Qual que são os preceitos? Amar o Senhor. Seguir seus caminhos. Guardar seus mandamentos. E se você viver tudo isso, Ele vai te abençoar. Olha que bonito. Então tá, eu quero escolher caminhar com Deus. Eu quero escolher esta vida nova. Então Ele vai te abençoar. Se você viver esses mandamentos. Se você ali viver o amor. E ali quando pega o salmo, é feliz quem a Deus se confia. Se você conseguir viver tudo isso. Se você confiar mesmo nesta palavra. Agora, você será feliz. Então, que nesse tempo quaresmal, você consiga fazer essa busca. Para ganhar a vida. Você pode talvez ganhar o mundo inteiro. Como, ó, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele destrói a si mesmo. E quantas pessoas que nós já vimos nessa situação. Que destruiu a si mesmo. Ganhou só o mundo. Só o mundo que ele conquistou. Mas ele não conquistou aqui. Ele não conquistou ali. Então que eu possa, neste início do tempo quaresmal, fazer a minha escolha. E me propor de verdade viver isso. Me propor. É o meu propósito. Eu quero sim, né, caminhar com Jesus. Eu quero sim, tomar a minha cruz. Eu quero sim, ser capaz de renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Para viver esta felicidade em Deus. Por isso vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.